A CIDADE NO BRASIL 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 Nos olhos de quem tem fé Milagres Teu nome resplandeceu Nesse chão Te exaltam nobres e cavaleiros Quebram correntes Cai a opressão Nos olhos de quem tem fé Milagres Teu nome resplandeceu Nesse chão Te exaltam nobres e cavaleiros Quebram correntes Cai a opressão Devontos a suplicar Assim a tabela nasceu Em loucora santa E sua história Se espalhou aos quatro cantos Cidades, fazendas e ranchos Vão junto Oh, na senzala Mãe negra é Oxum Sim, sim Sincretizada Mãe do Ouro Lá de Ouro Vão junto Vão junto Na gratidão da princesa Morou o amor do perdão E a liberdade ecoou Meu samba faz com Maria Quem me conduz e me guia Na passarela a consagração Seja de noite ou de dia Na terra da Virgem Maria E hoje em dia tem devoção Nossa Senhora Aparecida Vai subir, vai subir Rogai por nós Aos bem-aventurados A vila canta Em uma só voz Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Aos bem-aventurados A vila canta Em uma só voz A luz brilhou Em águas sagradas Abençoada Abençoada pelas mãos do Criador Na crença Esperança Em busca da bondança Joga a rede pescador A estrela guia Que veio do céu E uma força divina Que Deus enviou E a fartura se deu Trazendo o céu esplendor Festa na vila Para o imperador Nos olhos Nos olhos de quem tem fé Milagres Teu nome Resplandeceu Nesse chão Te exaltam nobres E cavaleiros Quebram correntes Caia a opressão Gostei! Gostei! Nos olhos de quem tem fé Milagres Teu nome Resplandeceu Nesse chão Te exaltam nobres E cavaleiros Quebram correntes Caia a opressão Deportos Devortos A suplicar A fi a capela nasceu Feennovou Na santa E sua história Se espalhou Os quatro cantos Cidades Fazendas E ranchos Co laugh de suas velho Na crença Na mãe negra É o chum Que swing Que swing Dess因为 O irmão Na gratidão E a liberdade recolou Meu samba faz com a Maria E me conduz e me guia Na passarela a consagração Seja de noite ou de dia Na fé da Virgem Maria E hoje canta em devoção Nossa Senhora Aparecida Louca é por nós Aos bem-aventurados A Vila Câmara Em uma só voz Nossa Senhora Aparecida Louca é por nós Aos bem-aventurados A Vila Câmara Em uma só voz A luz brilhou Senhor Matias Sim, sim Sim, sim